O domingo foi violento aqui na capital, na Zona Leste, duas pessoas foram assassinadas. Por volta das sete da manhã, moradores da rua Santa Tereza, no Zumbi 2, Zona Leste, encontraram o corpo da moradora de rua Regiane dos Santos e Santiago, de 34 anos. Ela foi estrangulada. Foi verificado que ela está com uma espécie de cadastro de plástico no pescoço. Ela é conhecida pelo local aqui, por transitar pelas ruas aí, e talvez o usuário de drogas também. Ela era usuária de drogas havia 13 anos. Este homem tinha uma filha com Regiane. Ele disse que a moradora de rua era muito violenta. Ela chegava batendo lá, madrugada, batendo com o fogo. Às vezes eu já dava dinheiro para ela, para ela não perturbar, eu tenho dois filhos. O segundo caso aconteceu na rua Augustinho Ferreira, no São Jorge, Zona Oeste. Os vizinhos relataram que havia um forte cheiro no interior dessa residência. Chegando no local, foi constatado através da janela, uma abertura que existia na janela, um indivíduo caído, possivelmente com os pés amarrados. Francisco de Oliveira, de 50 anos, foi encontrado dentro da casa dele, com as mãos e os pés amarrados. A moto dele e as chaves não estavam no local. Por isso, os policiais precisaram arrombar a porta para entrar na residência. Como Francisco recebeu o salário no fim de semana, a polícia é suspeita de latrocínio. Roubo seguido de morte. Já no fim da tarde, na rua Nova Jericó, Jorge Teixeira, mais um corpo foi encontrado. Giovanni Meirelles de Brito, de 18 anos, foi assassinado em frente da casa da namorada. O jovem havia saído há pouco tempo da penitenciária, onde cumpria a pena por tráfico. Segundo moradores, quatro homens chegaram em um carro, seguraram Giovanni e um deles, de cabelo grisalho, disparou quatro tiros na cabeça dele. A polícia acredita que tenha sido acerto de contas. Todos os casos foram encaminhados à delegacia especializada em homicídios e sequestros. No centro da capital, o Manaus Trans vai liberar o lado direito da avenida 7 de setembro para estacionamento neste fim de ano. Filas de carros e estacionamentos lotados. Aqui procura aumento, aqui não falta espaço, às vezes tem que fechar até o portão porque não dá para acomodar todos os carros. A estimativa é de que 50 mil veículos circulem pelo centro da capital nos horários de pico, nos dias que antecedem o Natal. E conseguir uma vaga para estacionar no centro da capital não é nada fácil. Por isso, é comum ver carros e até caminhões parados onde é proibido. Este parou para descarregar aqui e ainda atrapalhou quem passava na calçada. O Manaus Trans vai reforçar a fiscalização neste fim de ano. E o lado direito da avenida 7 de setembro, no trecho que vai da Joaquim Nabuco até Eduardo Ribeiro, vai ser liberado para estacionamento. A partir de hoje, quem quiser vir, já pode vir, ficar tranquilo, pode estacionar do lado direito, que os agentes de trânsito já estão todos cientes de que está feita a liberação. Além disso, nós vamos fazer um reforço operacional. Então, nós vamos deslocar agentes de trânsito de outras equipes para cá, principalmente aquela equipe de apoio operacional. As placas que indicavam a proibição já foram retiradas. Trezentas novas vagas de estacionamento serão criadas neste fim de ano. As obras de revitalização da Manaus Moderna começam esta semana. Organizar o estacionamento de veículos é a prioridade no projeto. Um dos principais pontos turísticos, a orla da Manaus Moderna, funciona como embarque e desembarque de passageiros e mercadorias. Quem precisa levar os produtos até o barco, sofre para subir e descer a rampa. O setor de entrega aí é pecado aqui na beirada, o trabalho aqui é horrível. Se você descer aí para baixo aí é dificultoso, tem que descer no carrinho, ou se não dá no carrinho, tem que levar no ombro mesmo. O local tem vagas para os taxistas, mas devido ao grande movimento, elas são invadidas. Quando os marronzinhos estão aqui, eles não deixam realmente ninguém parar no nosso ponto. E quando não estão? E quando não estão aí, se não tiver ninguém, eles invadem. Aí realmente é complicado. Difícil trabalhar? É difícil, porque muita gente fica lá fora e pega, a gente quer entrar e não pode, já peguei, estou com 19 pontos na carteira. Quando você vem fazer feira, você consegue estacionar facilmente? É, eu dou um real para os meninos aí, dois reais, consigo porque eu venho num horário mais light. O lugar precisa mesmo de melhorias para facilitar a vida de quem trabalha e de quem compra. Por isso, uma obra de revitalização vai começar a ser feita na próxima quarta-feira. A principal intervenção vai ser a recuperação do pavimento e a criação de baias de estacionamento, ordenando o lugar certo do transporte, o lugar certo do visitante, o lugar certo do usuário. O projeto, além de beneficiar trabalhadores e consumidores, visa também transformar o local em um grande mirante turístico. As obras devem ficar prontas em até seis meses. Em instantes, o acidente entra em embarcações, mata quatro pessoas em Itapauá, entre elas duas crianças. E mais, as emoções do Rei da Selva Combat, realizadas no sábado. A gente volta já.